No dia em que nos conhecemos, eu olhei para ela e disse, para mim mesmo, eu disse, é esta a mulher que eu quero para a minha vida. Benjamin, você está pronta? Um, dois, três, e, 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 go! Uau! Aritmo, aritmo, chusa, 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 salto! Uau! Uau! Um pouco emocionada por querer até onde minha mãe estivesse aqui, mas infelizmente Deus a tenha, mas creio que onde elas estiveram, está lá a ver. Marisa Vitória Luiz Matinho recebe esta aliança como símbolo do meu amor, da minha fidelidade e do meu constante vida. Peço uma força de palmas para o casal. Peço uma força de palmas para o casal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto